Após a premiação de Chico Buarque em 2019, o maior reconhecimento da literatura portuguesa foi concedido hoje ao escritor Silviano Santiago em uma cerimônia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Com 87 anos de idade e 68 anos dedicados às letras, o professor falou sobre a alegria do reconhecimento com o Prêmio Camões e a esperança de ver mais diversidade e inclusão na literatura. Classificado como multiplicador da literatura de língua portuguesa, o escritor mineiro Silviano Santiago recebeu hoje o maior reconhecimento literário dos países lusófonos, o Prêmio Camões de Literatura. Esse prêmio, que consagra um autor em língua portuguesa, reafirma nosso compromisso com o patrimônio literário e cultural da nossa língua comum. Estamos aqui reafirmando nossa missão de estreitar nossos laços, nosso histórico de amizade com os países da comunidade de língua portuguesa. O Prêmio Camões, a mais importante premiação da nossa língua portuguesa, celebra a vitalidade de nosso povo, de nossa gente, celebra a língua portuguesa que floresce em nossos países irmãos e irmãs. Doutor em Letras pela Universidade Francesa de Sorbonne, Silviano recebeu o Prêmio Camões com o discurso sobre o futuro da literatura lusófona e como as novas gerações trazem diversidade, inclusão e novas perspectivas para a língua portuguesa. A literatura brasileira que eu expressei e continuo a expressar em língua portuguesa está a ponto de passar por abalos sísmicos que serão duradouros. Foram desejados e esperados. Agora são exigidos e são concretizados. Bem-vindos sejam os novos protagonistas. Elas e eles ganham palco pela força também secular da resistência e se representam humana e artisticamente por emoções e sentimentos originários e autênticos.